O ministro, quando em função de sua pasta, fez, em nosso entender, um grande programa, foi o programa do Polo Centro. É um programa dirigido, exatamente, desenvolvido para ajudar o desenvolvimento do Cerrado, onde se dizia que o país tinha 3 milhões de hectares de Cerrado, ou pelo menos o projeto abrangia 3 milhões de hectares de Cerrado. Uma pergunta então, ministro, uma vez que o programa do Polo Centro não terminou, está desativado, no projeto GICA, o colônio que ali é alocado, ele tem juros subsidiados para o desenvolvimento da agricultura? Ele tem um recurso a mais baixo preço, porque o contrato de empréstimo que veio para o Brasil, bem como a parte brasileira para montar a contrapartida, exigiam que o recurso fosse repassado a um determinado nível, ele continua a ser repassado a esse determinado nível. O colônio que lá está tem o recurso mais barato do que o crédito rural de hoje. Se é que ainda existe o crédito rural no Brasil. Se é que existe o crédito rural, foi bom. A pergunta também é sua. Dentro do projeto JARI, mas o senhor acha que a doação do Ludwig para a instituição Ludwig na Europa é justa, está dentro das leis brasileiras? Não, eu não sei, eu não tenho conhecimento desse fato. O conhecimento que eu tenho é que o Ludwig criou nos Estados Unidos uma fundação de pesquisa ao câncer e doou todos os bens que ele possui nos Estados Unidos para essa fundação. E eu sei que ele pediu, soube por um de seus assessores ainda recentemente, que ele pediu um estudo para se criar a mesma fundação no Brasil, porque me parece que havia qualquer tendência dele a fazer a doação do projeto JARI, depois da sua morte, a uma fundação semelhante no Brasil. Soube apenas que ele tinha mandado se estudar isso, mas eu não tenho conhecimento. Quero confessar que já tem bastante tempo que não me encontro com o doutor Daniel Ludwig e eu, portanto, não posso lhe dar uma resposta afirmativa. O que eu sei é que a doação que houve era dos bens dele à fundação que se criou nos Estados Unidos, lá, as daqui ainda não tinham sido destinadas. Pensava-se também, eu soube, em criar uma fundação para gerir o projeto depois, mas não sei quais das alternativas ele já tenha optado ou venha optar. Pergunta agora da externa, mais um trabalho do telejornalismo. Ministro Paulineira, com a sua licença, eu perguntaria, tendo em vista que o mais grave problema do Brasil atualmente é o problema energético, o que você, o que Vossa Excelência acharia, no caso aqui de Beraba, das instalações de destilarias de álcool aqui na região? Novos terrenos do Banco do Brasil, Silvio Romero de Oliveira, seu conterrâneo, filho de Bambuí. Muito bem, muita honra para mim. Mas eu acho que o processo da produção de álcool no Brasil, ela torna-se a cada dia mais irreversível. E nada melhor do que esse triângulo mineiro para produzir álcool. Nós já temos exemplos bastante palpáveis da produção de açúcar, temos já a segurança de que essa região triângulo mineiro é perfeitamente capaz de produzir a matéria-prima. Não vejo nenhuma dúvida a se colocar nesse processo produtivo do álcool, principalmente nessa região, onde tem boa terra, bom clima e bons empresários. A pergunta agora da produção do programa. O senhor, ainda muito jovem, foi secretário da Agricultura de Minas, depois ministro do Estado da Agricultura, 28 e 33 anos, conforme declaramos. Foi apontado há alguns anos, por uma revista internacional, como uma espécie de reserva especial. Aliás, dois brasileiros apenas, e um dos nomes era o do doutor Alisson Paulinelli. Este foi apenas um comentário, verdade. Mas a pergunta é esta. O senhor acredita que o sucessor do presidente João Figueiredo possa ser um jovem e um civil? O senhor não vai responder agora. Vem aí os nossos comerciais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.